Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, nós vamos lá. Um momento que eu sou de viver em uma vida mais linda mais linda, eu sou de uma hora que eu expressioni. Como eu sou de uma vida mais linda, eu sou de uma vida mais linda mais linda, eu sou de uma vida mais linda mais linda. Não há dois trabalhos. Vida, Salam, Pfele, Savings. Então, a gente tem dois preparações. Um, 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 Se você está em um grande alimento, se você está em um grande alimento. Por isso, a gente não está em um grande alimento no meu país, mas não está em um grande alimento. Todos os outros dias vão ter um pouco a vida, porque o que vocês estão estão chegando no mundo. Mas a gente já está vivendo com um grande alimento. E aí 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Ele disse, O que é isso? Não aceitação. Eu vou falar um vídeo noай gracias a um prante de domínio. Você deve se conhecer, como você deve fazer um prante de mim. Você deve ter um prante de mim. Mas, depois, que está lá, você deve ter o seu poder de ir. Então, você fazência a verdade. Você não está de verdade. Então, por isso, nós estamos ensinando esse vídeo. Estamos começando a fazer com um vídeo. Então, eu vou falar sobre o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 É? O que é? O que é? O que é isso? Um abraço. É a primeira vez que nós falamos que é a clinical death. O que é que é a clinical death? Como é a nossa professora, nós falamos que é a clinical death. Em um ano passado, em uma hora de ver como eu fiz. É a clinical death. At sua causa, a língua, círculação dos. Círculação do sangue e a ventilação. Círculação e a ventilação. Isso é a clinical death. A maior manchmal é que a mágica é o sistema. A maior parte do coração é um 25-70 a 5-6-6-7 segundos de uma coragem na sua cabeça. Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 Se tivermos que ter sido a partir de 125 divisões, porém, a partir de 125 anos. Depois de ter 100 anos, a partir de 125 anos. A partir de 125 anos, Em 15 anos, tem 28 anos. O ano é o número, não tem mais 2 anos. A partir de 23 anos, ele tem mais 3 anos. O ano que não viveu, ele tem mais 3 anos. Então, se você for de novo, você for de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 É isso aí. 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 É isso. 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 É. É isso. 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 É. É isso. 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 É. É isso. 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 É isso.